Mais um vídeo aqui para o canal e mais um vídeo falando sobre curso de formação aqui na Espanha, tá? Mas nesse vídeo eu vou falar sobre um site que eu já falei aqui dos outros vídeos, mas hoje eu queria fazer especificamente um vídeo sobre esse site, abrir aqui na tela do computador e mostrando passo a passo para vocês, para que você possa acompanhar e saber como que você faz para procurar o curso de formação profissional aqui na Espanha. E nesse site você vai ter todas as informações sobre FP, aonde estudar, como é que são as matérias, a carga horária, qual é o critério para se inscrever. Então o site é todofp.es e eu queria mostrar aqui agora na tela do computador, passo a passo, para passar mais essa informação para vocês. Agora que a gente já está aqui na tela do computador, o site é esse aqui, todofp.es. E aí, como eu falei, aqui tem todas as informações que você precisa sobre se estiver procurando um FP, né? Mas a gente vai focar hoje aqui sobre os locais, né? Como procurar. Então, antes você precisa saber o que é que você quer estudar, né? Aí você clicando aqui em quer estudar, ele vai falar sobre os títulos de FP que vai ter. E uma coisa importante é aqui, as famílias profissionais. Aqui na Espanha, esses cursos de formação são divididos em 25 famílias profissionais, que seriam como se fossem áreas afins, né? Para que você esteja estudando uma área e saiba que também tem outros cursos correlacionados. Então você pode ver aqui mais ou menos qual é a área que você pretende estudar, ou que você já está estudando aí no Brasil, para poder entrar na mesma área, né? Que aí você já acumula experiência e já traz alguma experiência, né? Mas aqui, aqui tem 25 famílias profissionais. E de antemão, aqui na Espanha, os que têm mais saída é esses aqui, de comércio e marketing. Aqui também, administração e gestão. Outro também que tem muita saída é esse de hosteleria e turismo. Informática, né? Porque aqui não dá para beber sem mais. E a sanidade. Esses são os que têm mais saídas. Mas todos os outros são cursos bons que você, pesquisando aqui, você vai ter como saber as saídas profissionais que vai ter, tá? Então você, a partir do momento que você escolhe qual é a família que você vai escolher aqui, você clica, vamos clicar aqui, administração e gestão, que é a minha área, tá? Quando a gente abre, vem aqui dividido assim, coloridinho, nessas três grupos. Importante frisar, inclusive tem vídeo aqui no canal falando também sobre FPs, vou deixar aqui o link para você ir lá dar uma olhada. que as FPs são divididas em três níveis. Há essa GB aqui, que é o grau básico, o grau médio e o grau superior. O grau básico, adolescente de 16 anos que termina essa, já pode se matricular. A grau médio precisa ter finalizado o batirelato e a grau superior precisa ter finalizado o batirelato ou o FP anterior, de grau básico ou de grau médio. É um dos principais critérios que eles exigem para você poder ser aceito. Agora, o importante é que se você quer fazer um curso de formação profissional para solicitar um visto de estudante para morar aqui na Espanha e que você quer uma autorização de trabalho, né? Para, junto com o curso, você também poder, no outro horário, trabalhar, precisa ser essas graduações aqui de nível superior. Graduação de nível médio, de nível básico, não te garante autorização de trabalho. Tá? Também tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Aí vamos clicar aqui, né? Aqui no nível de administração e finanças. Quando a gente clica, vem todas as informações que você precisa saber sobre como que é esse curso. A duração, geralmente são dois cursos de dois anos, estão duas mil horas. O que é que exige, né? Aqui, o diploma do batirelato. Que esse diploma do batirelato é o nosso mesmo diploma do ensino médio do Brasil. Se você está vindo, você precisa homologar os seus estudos. Se você tiver dúvida como é que faz, eu já fiz vídeo aqui no canal também como que você faz para homologar os seus estudos aqui na Espanha. Isso é super fácil. Aí, o que é que você vai aprender, né? Aí bota aqui, tramitar documentos e comunicações internas, elaborar documentos e comunicações. Eles colocam aqui o que é que você vai aprender. E aqui bota também as cadeiras, né? Como se fossem as matérias que você vai fazer. Aqui nessa parte, ele coloca quais são, o que é que você vai fazer com os cargos que você vai poder ocupar, né? Administrativo, de oficina, comercial, de logística. Os cargos que você vai poder assumir. E aqui um breve resumo do que você vai, né? Qual vai ser a sua formação para você terminar esse curso. E aí, enfim, você dá uma lida aqui e vê todas as informações sobre esse curso, se você tiver interesse nesse tipo de curso. E aí, depois que você escolhe, você vai saber aonde que vai estudar, né? Você clica aqui para você saber em quais cidades que esse curso, ele é aplicado. Porque esses cursos aqui não são aplicados em todas as cidades. Pode ter cidade que tenha, pode ter cidade que não tenha. Aqui, ó, tem 894 centros desse curso. Mas, basicamente, pode ter na sua cidade, né? Então, tem uma lista aqui, tá? Você pesquisar mais rápido, você pode fazer Ctrl F. E aí, no caso aqui, a gente, né? Que tá em Valência. Clica em Valência. Aí, ó, já vem quatro, quatro centros. No caso, Chest, Gandia e Paterna são em Pueblos. Chest, Gandia, mais ou menos uma hora de distância, se você tiver. Aqui em Valência, para estudar nesses locais. E que, às vezes, valia a pena. Paterna já é um Pueblos vizinho aqui do lado. Não teria tanto problema. E esse aqui é o único que é em Valência mesmo. Tá? E aqui também põe que esse é público ou se é privado. E esse número aqui é muito importante porque é o código do centro que é o que garante que esse curso, ele é válido pro... Ele é um curso reconhecido e que é válido pro caso de você quiser fazer esse curso pra visto. Se você não quiser fazer pra visto, se você já estiver aqui e estiver com outro visto, você pode fazer curso em qualquer canto. Mas, pra visto, precisa ser esse. Inclusive, se você já estiver aqui e quiser fazer um curso de nível básico ou nível médio, também não tem problema. Você pode fazer. A questão é... E aqui eu falo com dois públicos, né? Se você quiser pra visto estudante, precisa ser tudo certinho, porque eles exigem um determinado tipo de curso, tá? Aí, quando a gente clicar aqui, ó, a gente vai exatamente pra descrição da escola. A escola que vai fazer esse curso. E aqui, no caso, essa escola aqui, ó, ela é um colégio. Tem aula normal de educação infantil, educação primária, e tem os cursos de formação superior. Na mesma escola, ela reparte os dois tipos de curso, vários tipos de curso, né? E diurno. Não é mesmo... Eu até pensei que poderia ser noturno, pra não estar no mesmo horário das crianças, né? Mas não. É diurno aqui. Se você quiser mais informação, você clica aqui no site, né? Da escola, pra ter... Vai diretamente pra escola, pra saber mais informações. Né? Aí, você clica aqui, e tem as informações de calendário, de preço. É nesse... Nesses sites aqui, que você vai ter informações e saber detalhes, né? Principalmente, se for particular. Porque aí pode ter umas coisinhas diferentes do que os públicos, né? Pode ter mais alguma vaga, você pode ter um pouco mais de flexibilidade do que os que são públicos, tá? Se você tiver dúvida aqui, na hora de fazer essa ponte, né? Achou o curso, mas não conseguiu bem o contrato com a escola, não conseguiu falar muito bem por questão de estar no Brasil aí. Se quiser uma assessoria, eu trabalho nessa questão de fazer essa ponte, né? Quando você já achou o curso, se você precisar, pode entrar em contato comigo, ou no Barros, pelo Mundo, no Instagram, ou aqui também, pelo YouTube, que a gente acerta uma maneira de entender qual é a sua demanda pra a gente fazer essa ponte entre você e a escola, pra você conseguir realmente tirar todas as suas dúvidas e, se for o caso, se matricular pra poder ter a carta de aceite pra poder levar pro consulado, né? Pra poder solicitar o visto, tá bom? Então, aqui é um exemplo que você pode procurar e achar os cursos da área que você quiser, né? Vamos aqui pra outro tipo de área, né? Aqui, como eu falei, da sanidade, que também é muito procurada, que na sanidade, ó, não tem grau básico, né? Só tem grau médio e grau superior, e tem bastante. Bastante. É importante, diferente, né? Que aqui, ó, tem o técnico superior em higiene bucal. Pelo menos no Brasil eu não conheço isso. Mas aqui, a gente vai em dentista e a limpeza dos dentes é feita pelo técnico, não é o dentista que faz. É atendido, o dentista vai mesmo pra resolver certos casos. Então, tem um curso técnico superior pra isso. E aí, tem essas opções aqui. Aí, se você quiser saber se tem... Ah, eu vou pra cidade e tal, eu quero saber se tem esse curso lá. Você clica e vai, né? Ah, só tem 237 centos. Diferente lá daquele outro, que tinha mais, aqui só tem 237. E aqui em Valência, ó, não tem. Se você quiser fazer esse curso aqui em Valência, nesse momento aqui não tá aparecendo nenhum. Agora, outro, que é muito demandado aqui, que é esse auxiliar de enfermaria. Que pra conseguir emprego aqui é bom, mas que pra questão do visto ele não se aplica. Pra você conseguir uma realização de trabalho e trabalhar com o documento, né? Porque ele é grau médio. A não ser que, assim, em tese, todo curso era pra sair uma prestação de trabalho. Mas automático só sai o de grau superior. Aí aqui você teria que solicitar e ver qual seria a resolução da estrangeiria, né? Bom, mas esses aqui, né? Que ele é muito procurado. Olha aqui o tanto de centros, né? E aqui em Valência, eu já tinha dado uma olhada, ó, tem bastante. Logo que se vê que é um curso, né? Muito demandado pela questão de ter muito idoso, né? Você trabalhar cuidando de idosos. E tanto tem em Pueblas, esses aqui são Pueblas, como tem aqui em Valência mesmo. Então, são vários cursos, tanto o privado como o público, né? E aí aqui você clica e vai, né? Igual como na outra... Todo padrão, né? O site. Você vê as informações da escola. E clicando aqui, você entra em contato diretamente com a escola. Essa aqui me chamou a atenção porque põe, ó, que ainda tem vaga. Né? Que a gente... Nos vídeos anteriores, eu falei que tem um período de matrícula e tudo. E falei que pode ser que sobre vaga. E aqui realmente... Essa aqui, ó. Realmente sobra vaga. E aqui... Agora em outubro, você ainda pode tentar aplicar. Então, tudo é questão de você sair procurando, caçando. Pode ser que você não estude exatamente o curso que você quer, mas seja o curso que naquele momento ali vai te permitir enxergar e dar a entrada e fazer os primeiros passos pra morar aqui na Espanha, né? E, repito, se você precisar de ajuda e quiser destrinchar esse site aqui e achar um curso legal, pode entrar em contato comigo no Instagram ou por aqui que a gente tenta ver uma maneira de te ajudar. Tá bom? Mas, é isso. Tem vários sites... Desculpa, tem vários cursos aqui. Não é questão de você sair clicando em todos. Você já vai filtrar aqui pela sua família profissional, né? Pelo que você tem domínio, tem interação, tem aptidão, né? Pra trabalhar e pra estudar. E aí você, dentro da família, você vai buscando e procurando e vendo se tem na cidade, qual é a cidade que vai ter. Bom, espero que tenha gostado dessa maneira aqui de... de que eu já tinha falado na cidade, mas eu achava legal realmente mostrar aqui pra ficar bem didático. E espero que tenha sido. Se não, bom. Comenta aqui que se tiver ficado mais dúvidas, a gente vai tirando e te ajudando. Tá bom? Obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho